Música Certamente você sabe que é um ímã, não é mesmo? Bom, quando você aproxima um metal, alguns metais do ímã, ele atrai esses metais. Qual a explicação científica disso? Ao redor de todo o ímã tem algo que a gente chama de campo magnético. Quando você coloca um metal nesse campo magnético, é ele que atrai esse metal. Então, aplica tal força magnética. Então, essa explicação é relativamente simples. Agora, considere essa montagem que eu fiz aqui. Eu tenho dois ímãs, entre eles existe um campo magnético, a gente não consegue enxergar, mas eu vou representar por essas linhas. Eu vou colocar um terceiro ímã que se movimenta. Uma agulha de bússola, por exemplo. Ela é que é um ímã. Está aí. O que vai acontecer? Você sabe que polos opostos dos ímãs se atraem. Então, o polo norte da agulha da bússola vai ser atraída pelo polo sul do ímã de cima e vice-versa. Então, nós podemos até explicar assim. Devido ao campo magnético, a agulha se posiciona dessa forma. No momento que eu alterno as polaridades desses ímãs que estão nas extremidades, o que vai acontecer? O campo magnético vira e, obviamente, essa agulha de bússola vai girar também, não é? Para manter a conformação de polos opostos se atraindo, não é? Bom, e se eu conseguisse alternar o tempo inteiro esse campo magnético? Essa agulha de bússola ia ficar girando o tempo inteiro. E é justamente sobre essa ideia, esse conceito, que fala a questão do Enem. Ele diz que existe um tratamento de tumor que consiste no seguinte. São injetadas num paciente nanopartículas magnetizadas. Quer dizer, partículas bem pequenas, que são pequenos ímãs, como se fossem essa agulha de bússola. Aí, essas partículas são fagocitadas, englobadas pelas células de tumor e o paciente é colocado num campo magnético que se alterna. Bom, aí você já sabe a história. Se o campo magnético alterna, essas nanopartículas começam a girar e, devido ao atrito entre essas partículas e outras partículas, vai se criar o calor e esse calor acaba matando essa célula com tumor. É uma ideia bem bacana, não é? A pergunta dele é por que, então, ocorre essa transferência de calor para as células com o tumor? E a alternativa que explica exatamente isso que eu acabei de falar é a alternativa B. 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 Obrigado.